Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e atendendo muitos pedidos do canal, vamos voltar com o segundo vídeo Erros de Gravação do canal, pra gente rir um pouco também, né? A gente se divertir um pouco, só falando de finanças, 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 cartões, conta corrente, bancos, investimentos, vamos dar uma risadinha também um pouco falando dos erros de gravação por trás, né? Como a gente faz aí pra gravar os vídeos e acontecem os erros, como vocês não acompanham aqui ao vivo, nós estamos aqui com os erros também de gravação pra vocês assistirem aí o que acontece por trás dos bastidores. Tá aí pra vocês assistirem, degustar o segundo vídeo, Erros de Gravação do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Gente, cada... Quietinho, 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 a gente vai tirar, pisca, pisca, senão o pessoal vai falar, pera aí. Sem barulho, hein? O que é esse bico, vai? O que é esse bico? O que é esse bico? O que é esse bico? Pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no quadro Cartões... Blá, 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 blá. Bancos... Livre, vem pra cá, chega. Gente, tudo bom com vocês? Está gostando do vídeo? Está curtindo? Dá um like pra gente, se inscreva no canal, se gostou ainda mais, seja um patrocinador, vire membro do canal, clicando nesse botãozinho azul, seja membro, e ajude a comunidade Cartões de Crédito a crescer ainda mais. Teremos agora vídeos diários, né? Nossos vídeos são diários, e também, agora em dezembro, nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos. Um vídeo às 10 da manhã, e outro vídeo às 4 horas da tarde, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo. Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje, eu quero falar com vocês sobre a chegada do meu cartão. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje, eu quero falar com vocês sobre o cartão. Modal mais débito. O meu cartão chegou! É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje, eu quero falar com vocês sobre a novidade. O Banco Central autoriza a XP Investimentos virar banco. A XP, então, agora passa a ser um banco digital e terá novidades aí. Vamos à nota dada ao notícia, vamos à nota dada ao jornal Estadão. São bons cartões, sim, para quem tem, né? Agora, os juros, como vocês viram, mais rápidas que outros aplicativos e outras informações. E você poderá ter as suas informações respondidas com maior rapidez, né? Através do site consumidor.gov.br E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Antes do lançamento do novo sistema, o Inter já oferecia aos clientes acesso ao tesouro direto, poupança e produtos próprios de renda fixa, sem cobrança e taxas. Gente, foi dada a nota, então, Nubank lança cartão de débito e saque e fica mais porto. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? O Nubank é uma ameaça, diz presidente do Bradesco. Luiz Carlos Trabuco, presidente do... Luiz Carlos Trabuco. O Nubank não divulga isso, mas o Nubank, logicamente, nunca vai divulgar a forma que ele faz para reprovar os seus clientes. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Elo, Elo Básico, Elo Mais, Elo Grafite. É sobre esses cartões que todos vocês eu quero desejar um Feliz Natal, que todos consigam, que todos consigam atingir seus objetivos, os seus sucessos aí de 2018 sejam realizados, para a sua família, a todos os nossos estados brasileiros, do meu coração, para todos os brasileiros, para todos os amigos e amigas do canal, para todos os amigos e amigas do canal Cartões de Crédito Alta Renda, de todos os estados, fora do Brasil, os brasileiros também, que estão nos assistindo, um grande abraço para todos vocês, Feliz Natal e também um próspero ano novo para todos vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.